Aleluia Glória a Deus Ah, que bênção Não dá vontade de parar mais, né? A gente sente um pouquinho Aquilo que Pedro, Tiago e João Contemplaram Quando eles contemplaram a glória de Jesus Naquele monte, eles disseram Vamos fazer três tendas Um pra você, Jesus Outro pra Elias e outro pra Moisés A gente pode até ficar sem tenda Mas não tire a gente daqui Amém? A presença de Deus é gloriosa, queridos Se eu posso dizer assim A presença do Senhor É viciante Se eu posso dizer isso A presença de Deus Ela é tão maravilhosa Que quando você se depara Com essa presença gostosa Você não quer mais sair Você tem temor a Ele Você tem nojo do pecado Diga comigo, eu tenho Nojo do pecado Diga isso Porque quando você Se depara com a santidade de Deus Você tem nojo do pecado Você sente desprezo ao pecado Quando você está nessa atmosfera Você é a primeira coisa Você é a primeira coisa Se você estava em pecado Você é a primeira coisa que faz A gente faz assim Deus, eu não quero mais isso pra minha vida Amém? Ou é só comigo isso? Pai, eu não quero mais isso pra minha vida Essa semana vai ser diferente Essa semana eu quero Senhor, agradar o teu coração Eu quero ter nojo desse negócio Amém, querido? E o que eu vou ministrar nessa noite É exatamente isso Eu vou ministrar nessa noite Sobre temor e santidade Amém? Nós precisamos Andar no temor e na santidade do Senhor Amém, querido? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus Capítulo 5 Aleluia Hebreus Capítulo 6 Oh, glória Que presença maravilhosa Você ama a presença de Deus? Amém O que eu fiz agora aqui Foi salmodear o Senhor Como uma canção nova Eu sabia que todos vocês têm isso Dentro do coração de vocês Quando vocês estiverem orando em casa Pode ser que você seja o mais desafinado Pode ser que você não seja do Ministério do Louvor Mas dentro do seu coração Existe uma canção nova que ninguém fez Amém? Dentro de você existe uma canção nova Que Deus quer ouvir E quando você ora Você pode começar a cantar Papai, eu te amo Eu te adoro Tu és o meu Senhor O meu Rei O meu Salvador E aí você começa a adorá-lo, querido E a atmosfera muda Em um, dois minutos Você já está se sentindo no céu E aí você vem para o culto E você faz isso naturalmente Porque você fez antes no secreto Quando você adora o seu Pai no secreto No culto é fácil Amém? É fácil Quando você tem uma vida de oração Quando você tem uma vida de adoração Quando você tem uma vida de santidade Lá Quando você chega no culto é só festa Porque o seu dia a dia é adorar o Senhor Amém? Se ainda não está sendo assim, querido Eu incentivo você A fazer isso A ter essa vida de adoração Quantos querem? Vou repetir de novo Quantos querem? Amém? Glória a Deus Eu estou aqui exatamente para isso Para inspirar você Amém? A ser melhor para Deus Amar o Senhor Mais e mais ainda Amém, queridos? Dá um amém bem forte Então aí Aleluia Glória a Deus Queridos Nós estamos chegando Perto do final do ano Olha que bênção Que bom, né? Nós estamos chegando Vamos terminar esse ano Né? Verbo Jovem ontem Foi de retrospectiva Foi ou não foi, Vini? Quem estava no Verbo Jovem? Estava a bênção? Lá é Deus Então nós já estamos chegando No final do ano Está perto Está ali Mais uma semana Quantas semanas? Duas? Três? Mais três semanas Acaba o ano E aí nós começamos a pensar E agora? Nós começamos a pensar Como é que foi o meu ano? O que aconteceu no meu ano? Quais foram as coisas produtivas? Quais foram as coisas negativas? E as pessoas já começam a planejar Meu 2018 vai ser diferente É ou não é verdade, gente? Meu 2018 vai ser assim Eu vou conquistar isso Eu vou fazer isso E geralmente na virada do ano Vêm as promessas Sim ou não? No final do ano Não, é esse ano Eu vou parar de fazer aquilo Esse ano eu vou emagrecer Aleluia Esse ano eu vou conseguir Esse ano eu vou emagrecer Esse ano Dificilmente alguém fala assim Esse ano eu vou engordar Que nem um porco Vou ficar gordo Esse ano eu vou ficar gordo demais Dificilmente alguém faz um negócio desse Né? Mas querido O que eu quero trazer isso Na sua memória? Eu quero perguntar pra você E você responda pra você mesmo Eu quero que você Faça uma alta análise De como foi o seu ano espiritualmente De como foi o seu ano De vida com Deus De como foi o seu ano De comunhão com Deus De como foi o seu ano De conhecimento da palavra Que chegou na sua vida De como foi o seu ano De prática na palavra Na sua vida Amém, querido? Faça uma retrospectiva E pense assim Bom, eu estou acabando o ano Top das galáxias Eu estou bem demais Talvez nem todos vão estar assim Talvez nem todos vão estar bombando Né? Na fé Mas teve pessoas que Se olhar pra trás Vão pensar Eu regredi Eu poderia ter feito mais E outras pessoas que vão dizer Foi muito bom Eu cresci em Deus Amém? Eu fui promovido no meu emprego Eu cresci na minha família Eu cresci financeiramente Sabe de uma coisa? Quando alguém chega no final do ano Geralmente É uma borboletinha aí Chega no final do ano Geralmente as pessoas Que vão viajar O que elas fazem? Vão numa oficina mecânica Mas levando pro lado Da questão do carro O que que acontece? Você vai viajar Vamos dizer que você vai Pra Florianópolis Passar Férias Oh, nessa hora Os glórias a Deus aumentam Aleluia Glória a Deus O que que você vai fazer Antes de viajar? Você vai pra um mecânico Fazer o que? Uma revisão Sim ou não? Você vai pra um mecânico Pra fazer uma revisão Para que você possa fazer Uma viagem em segurança Você nessa noite Está aqui Pra receber uma revisão Do espírito Na sua vida Eu quero que você Abra o seu coração Querido Eu quero que você Abra o seu coração Nessa noite Porque a revisão Que o Senhor vai fazer Na sua vida hoje Vai ser pra que você Voe e ande Muito mais longe Pra que você Consiga chegar No seu destino Não faltando pneu Não parando No meio da estrada Não sei se você sabe Eu já contei esse exemplo Não sei se foi aqui Que um dia um homem Foi numa mecânica E daí Ele foi lá Dar uma revisão Fazer um alinhamento Nas rodas E aí Tiraram as rodas Fizeram lá Como é que se chama Aquele negócio? Balanceamento De geometria Fizeram ali e tal Quando ele foi colocar A roda de novo O mecânico perguntou pra ele A rocha ou não a rocha? Quem que sabe O que que é isso? É que você Com a sua mão Você aperta o parafuso Aí chega um momento Que você sobe em cima dele E faz assim Você dá uma pisadinha E o parafuso Chega a gritar Diga assim Arrocho Aí ele falou assim Não, não precisa arrochar não Tá tranquilo assim Pode fazer assim Ele tava viajando Daqui a pouco O pneu passou por ele Na estrada Oh, meu pneu Ou seja Arrochar é muito importante Pra nossa viagem Pode ser que uma palavra Querido Ela possa ajustar você Pode ser que uma palavra Possa dizer Ai, meu Deus do céu Não podia ter vindo Nesse culto hoje Mas a palavra Que nos ajusta É aquela que nos Qualifica Pra viajar mais longe Amém, querido? E eu estou aqui Como um representante Deus Pra sua vida E a minha responsabilidade Acaba Quando a sua começa Quem pode dizer um amém? Quando acabou A minha responsabilidade É ensinar você A minha responsabilidade É ser um semeador A minha responsabilidade É lançar a palavra Pra você E a sua responsabilidade É cumprir ela Querido Eu lembro que Quando o pastor Bird Falou sobre isso Aquilo ali Eu escuto direto Eu costumo escutar de novo Aquelas palavras dele Esses dias O Vini me mandou de novo Pra mim Renovar minha mente Ele disse Eu sou um semeador E ele disse assim Eu não perco Uma hora de sono Com aquele irmão Que não está cumprindo A palavra Porque a minha parte É semear A dele é cumprir Eu tenho que renovar A minha mente Porque às vezes A gente quer pegar O problema dos outros Pra gente Por quê? Porque nós amamos Nós nos importamos Nós queremos Que a pessoa cresça Mas querido Só você pode cumprir A palavra na sua vida Amém? E ele falou Algo muito interessante Ele diz assim Eu semeava Uma semente de tomates Eu afofava a terra Eu semeava E no outro dia Como é que é? Boca de leão E outras coisas mais Ele disse que ele semeava E no outro dia Ele chegava lá E olhava Pra ver se tinha nascido E aí Ele ia descansar E tal E no outro dia Ele ia lá E olhava E passava um, dois dias Eu não sei quantos dias Daqui a pouco Começava a brotar Uma folhinha Amém? E isso eu tomei Pra minha vida Porque é exatamente Isso que eu faço Eu prego a palavra Eu ensino vocês Daqui a pouco Eu estou analisando vocês Pra ver se vocês Estão cumprindo a palavra Você deu Já começou a crescer A sementinha Eu olho assim Não uma análise De crítica Mas uma análise De quem ama Aquele análise Que está olhando assim E aí Está cumprindo E quando a gente Vê um testemunho Deu certo Deu tudo certo Amém? Olha lá Ela confessou Ela creu Ela foi até o final E deu certo Que bênção Amém? Glória a Deus Então É exatamente isso Que vai acontecer Com as nossas vidas Nós vamos Alinhar o nosso carro Pra viajar longe Amém? Então Você abriu a Bíblia Comigo em Hebreus Capítulo 5 Glória a Deus Glória a Deus Hebreus capítulo 5 No versículo 11 Amém? Posso ler? Diz assim Do qual muito Temos que dizer De difícil Interpretação Por quanto Vós Vos fizestes Negrigentes Para Ouvir Porque devendo Já ser mestres Pelo tempo Ainda necessitais De que vos Tornem A ensinar Mais Quais sejam Os primeiros Rudimentos Da palavra Das palavras De Deus E vós Havéis Feito Tais Que necessitais De leite E não De alimento Sólido Amém Para um pouquinho Olha para cá Querido Olha o que está Dizendo O autor aos hebreus Olha o que ele está Falando Devido ao tempo Que vocês estão Na igreja Ele está dizendo isso Devido ao tempo Que vocês são Crentes Devido ao tempo Que vocês estão Na igreja Já era para você Ser mestre Dos outros Já era Em vez de vocês Estar toda hora O pastor Ou o líder Chamando A atenção Já era para você Ser mestre Já era para você Estar ensinando Os outros Já era para você Estar benção Dos outros Mas infelizmente Vocês ainda Têm que estar Tomando leitinho Em vez de comer Um alimento Mais sólido Diga Ai aleluia Você está aqui comigo? Querido Eu não sei Por isso que eu falei Exatamente isso Eu disse Dá uma analisada Aí nesse um ano Eu sei sim Querido Que muitas coisas Mudaram E foram transformadas Na sua vida Até porque Muitas pessoas Vieram de outras igrejas E as vezes Não recebiam Um bom alimento E ai chega aqui No verbo da vida Você recebe Uma palavra Um caldo grosso Não é? Uma feijoada Tipo da Fran Assim Né? Que sustenta Você come um prato Você fica até o outro dia Meio dia Sem precisar comer Talvez você Estava acostumado Com uma palavra Que você não crescia E ai você chega Aqui na igreja Você Em um ano Você olha assim Meu Deus Como eu aprendi Esse ano Mas saiba de uma coisa Querido O conhecimento É uma coisa A prática do conhecimento É outra A palavra aqui Está dizendo Que nós Não podemos Nos contentar Com aquilo Que nós temos recebido Porque Devido ao tempo Que nós estamos Na igreja Já era para nós Estarmos tornando mestres Já era para a gente Ter crescido mais ainda Já era para nós Estarmos ajudando Aos outros E não ficar Que nem Essa palmeira aqui Olha só A misericórdia Olha só Como é que ela Isso aqui é palmeira O nome dela? Como é o nome? Ráfia Que nem isso aqui Olha aqui Está vendo que ela está murcha A gente vai trocar ela Está vendo? Fica Paralisado Por mais que receba O conhecimento Fica paralisado E aí Olha a revelação Chegou Esses dias Eu pergunto A Dani chegou para mim Olhou isso aqui Dizendo Amor misericórdia Tu está molhando Essa planta aqui? Aí eu olhei para ela Assim Claro que eu estou molhando Ela falou assim Como é que você está molhando? O senhor ainda até vai Vai rir de mim agora Uma vez por semana Por isso que ela está desse jeito aqui Muxa Uma vez por semana E o senhor falou comigo O senhor falou comigo A água é a palavra Quando o crente Se alimenta da palavra Só uma vez por semana Olha o que acontece com a vida dele Fica paralisado E murcho Você não precisa me responder Mas quantos aqui Abriram a Bíblia Essa semana para ler? É exatamente o exemplo Que eu estou dando Se você molhar Com a água da palavra Sua vida Uma vez por semana No culto de domingo Querido Vai acontecer Exatamente isso aqui Você não vai florescer Você vai murchar E aí a palavra nos fala Que já era Para nós estarmos mestres Mas a gente ainda está Nesse instante De tomar um leitinho E ele continua Vamos ler aqui No versículo 13 Porque qualquer Que ainda se alimenta De leite Não está experimentado Na palavra da justiça Porque é Menino Mas o mantimento Sólido É para os Perfeitos Os quais Em razão Do costume A minha versão diz Mas outras versões diz Em razão Da prática Quem tem essa versão? Olha aí Olha a versão NVI Em razão Do exercício Constante Tem os seus sentidos Exercitados Para discernir Tanto o bem Como o mal Você pode dar Um glória a Deus? Olha só querido Isso me ensina Uma coisa A palavra me ensina Algo Ou seja Aquele que só Escuta a palavra E não coloca Ela em prática É menino E está tomando leite E aquele Que pratica A palavra É sábio E ele está Comendo alimento Sólido Você pode dar Um glória a Deus? Está falando de você Aquele que pratica Aquilo que escuta Aquele que pratica A palavra Aqui fala Aqui ó Mas o mantimento Sólido É para os Perfeitos Quantos perfeitos Tem aqui Em nome de Jesus Pelo menos Profetiza Meu irmão Os quais Em razão Do exercício Constante Não é praticar Só uma vez Mas é sempre Constantemente Praticando A palavra Tem os seus Sentidos Exercitados E ele consegue Discernir Tanto o bem Como O mal O que é isso? Aquele que pratica A palavra Que não só Escuta a palavra Ele tem Um crescimento Espiritual Que quando uma seta De satanás Chegar na sua mente Você sabe O que é certo O que é errado Para não fazer Você consegue Discernir O espírito Você consegue Andar No espírito Você consegue Querido Não pecar mais O pecado Não faz Mais parte Da sua vida Crente Quando você Começa A praticar A palavra Você começa A ficar Um maduro Espiritual A ponto De O diabo Não conseguir Te pegar Mais Ele chegar Para você Com astúcia Você chegar Para ele dizer Você chegou Atrasado A palavra Chegou primeiro Amém Querido Sabe Querido Nós estávamos cantando Aqui antes Eu provei E vi O mais doce Amor Eu provei E vi A palavra de Deus Diz para nós O provai E vede Que o Senhor É bom O que que é Só o conhecimento Chegando na sua vida Sem a prática Você viu Mas a prática É Eu provei Glória Deus Ele disse Prove E vê Que o seu Deus é bom Você não Só vai ouvir Você não Só vai ver Nas escrituras Mas você vai Começar a provar A bondade de Deus Na sua vida Você vai começar A provar A bondade de Deus Na sua família Nas suas finanças Na sua saúde Querido Glória a Deus Quando você Quando você decide Cumprir a palavra Não só vê Ele vai dizer A provai Vede A minha bondade Você vai começar A provar isso Você vai começar A sentir o gostinho De Deus Em todas as áreas Da sua vida Querido Aleluia Aleluia Sabe Eu lembro De um exemplo Com meu filho Quando a pessoa Quando é menino Quando é criança Exatamente como Esse exemplo Que eu vou dar agora Quando é criança Você tem que falar Várias vezes As pessoas Aconselham Olha Não vai por esse caminho Esse caminho é de morte Esse caminho é pecado Aí no outro final de semana Tem que falar a mesma coisa Olha Não faz isso Olha Faz aquilo Olha Não Olha Melhor aqui Vamos estar juntos Vamos andar com a pessoa certa Olha Aqui E a pessoa Sempre caindo no mesmo erro O que é isso? Criança Menino Já era para ser mestre Mas é menino E esse exemplo Que eu vou dar O senhor me ministrou Lá em casa E o meu filho Eu falo para ele Várias vezes E ele continua Fazendo errado Porque é criança Eu digo para ele assim Filho Corta a carne Assim ó Devagarinho Ele parece que está passando Uma espada de samurai E o arroz E o arroz E o bife Vai Cai lá fora E aí eu chego para ele assim E no outro dia A mesma Filho A carne é assim Enfia o garfinho E faz assim ó Serra ela No outro dia ele Eu falo para o meu filho assim Filho Quando tu vai tomar Não toma como se fosse a última bebida Que vai tomar o resto da vida Ele toma Filho Não toma assim Porque senão tu vai na casa das pessoas E as pessoas vão pensar Que tu está passando mal Toma direitinho E o que acontece no outro dia Eu tenho que falar a mesma coisa Menino Criança Tem que falar sempre a mesma coisa Não cresce E aí o Senhor falou comigo Já o maduro O adulto Ele pega só quando olha O maduro Olha a pessoa fazendo o certo Peguei Vou fazer igual O maduro Vê o outro fazendo o certo Diz assim É isso que eu quero para a minha vida Eu lembro que quando eu entrei no verbo da vida Eu escutei Um mês dessa palavra Meu Deus do céu Eu vou aceitar Jesus agora de novo E vou mudar minha vida Agora eu quero Deus Eu quero buscar Eu quero isso E eu lembro que eu ficava analisando Até os ministros Quando eles louvavam Para ver como eles faziam Porque se eles tinham tanto de Deus Eu queria fazer igual a eles Eu chegava e olhava O pastor Marcelo Adorando Levantando as mãos Celebrando Eu sou o pai É assim Aleluia Eu vi a ele Não brigando com a esposa dele Olha só Um homem de Deus faz isso Eu vi a ele não mentindo Opa É assim E você começa a multiplicar Você começa a crescer Porque o maduro Querido Ele Ele só Ele pega só no olhar Diga comigo Eu sou maduro Eu sou maduro Em nome de Jesus Amém Então querido Exatamente Essa palavra está falando isso O maduro Ele olha e pratica E ele é exercitado Pelo conhecimento Ele come um alimento sólido E ele consegue discernir O certo e o errado Ele não cai na cilada do diabo Amém Agora abre a sua bíblia Comigo lá em Atos Capítulo 2 Só está começando Amém Diga comigo Arroxo Vou fazer uma viagem longa Bem sucedida Aleluia Atos capítulo 2 Você quer saber o segredo Para que você cresça espiritualmente Na sua vida? Quem quer? Vou repetir Porque só três quiseram Quantos querem receber o segredo? Para o seu crescimento espiritual Esse ano de 2018 Você chegar no final do ano que vem Meu irmão Meu Deus Um giraia espiritual Só os antigos souberam isso Um changeman espiritual Vamos falar Power Ranger espiritual Um Cristiano Ronaldo espiritual Cristiano Ronaldo Quando ele Eu gostei do Do Erênio Ramiro Que ele fala assim Cristiano Ronaldo Pegou uma frase Que é dos crentes E quando ele faz gol Ele faz assim Olha aí Sabe o que quer dizer isso? Eu estou Ele está dizendo assim Não tem para ninguém Eu estou aqui Cheguei Que seja assim na sua vida Meu irmão Aonde você Pisar o seu pé Eu estou aqui Diabo Acabou a tua festinha Acabou A tua Festinha Eu estou aqui E não tem para ninguém Eu estou com Deus E não abro Aleluia E olha só Que interessante Que a gente Venha entender Qual é o plano De Deus Para a nossa vida E uma Um norte Um GPS Para a gente Crescer espiritualmente Atos capítulo 2 Versículo 42 Como que os discípulos Faziam Para que eles Fossem uma bênção Onde eles chegavam As pessoas Eram curadas Amém Eles eram prósperos Eles curavam As pessoas Aleluia Glória a Deus Um dia Eu lia Em Atos dos Apóstolos Que Pedro curava As pessoas Com a sombra dele Eu começava a orar Deus eu quero Esse negócio aí Eu quero curar As pessoas Com a sombra Passou a sombra Assim já cura As pessoas Quem já pensou Em fazer essas loucuras É para você também Amém E aí um dia Aconteceu comigo Eu fiquei tão feliz Eu fiquei assim Como se tivesse Ganhado uma coisa Muito boa Assim Eu estava dando aula Lá no remo E aí eu fui Colocar um vídeo Para o pessoal Assistir E eu fui assistir Junto com o pessoal E aí quando eu fui Sentei na cadeira Uma cadeira vazia No intervalo Vem um Um aluno chorando Dizendo para mim E disse pastor Eu tenho que te falar Isso porque Deus Falou comigo Quando você Sentou na cadeira Eu estava gripado A semana inteira Com febre Quando você Sentou na cadeira Saiu o poder E entrou na minha vida Eu fui curado Meu irmão Eu sei que você Até se alegrar mais Que isso aí Rapaz Você é bom demais E aí ele começou A chorar E disse assim O Senhor mandou Te dizer É a mesma coisa Que com Pedro Curou pela sombra Meu Deus Eu dei uma carreira Na hora Meu Deus É isso aí Amém E olha o que os apóstolos Faziam querido Para perseverar E receber Dessa unção Provar aquilo Que Deus tinha Para a vida deles Olha só Eles perseveravam Na doutrina Eles perseveravam Na palavra Eles estavam Na palavra Eles liam A palavra Eles praticavam A palavra Eles perseveravam Na palavra Na comunhão E no Partir Do pão E nas orações Hoje em dia Tem muito crente Que só fica No partir do pão No partir do pão No partir do pão Se chegar e dizer assim Vai ter Amanhã a noite Churrasco Aqui na igreja Aleluia Todo mundo vem Mas na comunhão No serviço É ruim Negócio E no mutirão Cinco Cinco no mutirão Querido É você que escolhe Se você quer pegar Só não pega quem não quer A minha função É ensinar Você Pega isso aí E corre com essa palavra Aqui ele está dizendo Eles perseveravam Na palavra Eles perseveravam Na comunhão Não tinha ruim Para eles Eles estavam juntos Não só no partir do pão Mas eles estavam juntos Vamos fazer um negócio aqui Vamos Vamos fazer outra coisa aqui Vamos Na comunhão Comunhão um com o outro E nas orações Mas olha só Por que que eles recebiam Tudo aquilo que Deus Tem gente que lê Atos e vê assim Meu Deus Era só para eles Não Deixa de ser preguiçoso É para nós também Mas faz aquilo Que eles faziam Eles perseveravam Na palavra Eles perseveravam Na comunhão Eles perseveravam No partir do pão E nas orações Amém querido E olha o que acontecia Versículo 43 E cada alma Havia temor Tem outra versão Que diz Que em todos Havia temor Não diz que Havia temor Só nos apóstolos Não diz que Havia temor Só nos líderes Nem só nos pastores Havia temor Em todos Ou seja A igreja Precisa do temor Do Senhor Querido O que que é temor Temor É reverência Respeito Temor É você Ter Temor Da Santidade De Deus E abominar Aquilo que é errado É você fazer Pisar na bola Às vezes Resbalar no tomate Tropeçar Em algum pecado Você se arrepender Meu irmão Eu não quero mais isso Para minha vida Eu quero ser santo Muitas vezes As pessoas Começam a pecar E pecar Daqui a pouco O pecado Vira uma prática Tão grande Que você Parece Tudo bem Mas eles tinham Temor O que que é isso Reverência À santidade De Deus Reverência À santidade De Deus Você já ouviu A respeito Daquele Exemplo Do sapo E do escorpião Quem já ouviu Falar Levanta a mão Sapo Do escorpião Sapo Do escorpião O sapinho Estava lá Na beira Da lagoa E aí o escorpião Chegou para conversar Com ele Me ajuda a atravessar No outro lado Da lagoa Você está doido Ou se eu te ajudar Você vai me picar E eu vou morrer Ele disse Não vou não Ele passando Lelé Lelé Não vou nada Eu te prometo Que eu não vou Não, não Você vai me picar Você vai acabar Me picando Não, eu preciso Passar do outro lado Eu mudei Está tudo certo Ele disse Sim Dá uma carona Aí o sapo resolveu Concordar com ele Ajudar ele O escorpião Subiu nas costas Do sapo E o sapo Foi lá Atravessou a lagoa Chegou no outro lado Aí quando ele Atravessou Chegou em terra firme O escorpião Chegou e Pá Picou o sapo E o sapo Com muita dor Quase morrendo Olhou para ele E disse assim Você disse Que não ia me picar Daí ele olhou Para o sapo E disse assim Eu não pude fazer nada Essa é a minha natureza E eu quero dizer Para vocês nessa noite Que a nossa natureza Foi trocada Aquele que está em Cristo É uma nova criação As coisas velhas Já passaram E tudo se fez novo Meu irmão A sua natureza Agora é a santidade A sua natureza É ser santo Antes As pessoas Pecavam E não tinha As pessoas do mundo Elas pecam Não adianta você dizer Para elas Para de fumar Para de beber Para de tomar trago Para disso Elas vão continuar fazendo Porque O problema está na natureza Quando a pessoa Nasce de novo Ela se torna Uma nova pessoa Meu irmão Uma nova pessoa Ela é santa Diga comigo Eu sou santo Não sei você Mas eu Eu passei Treze anos Na minha vida Pensando que eu era pecador O pastor O pastor falava Na igreja Quantos são pecadores A gente quase Dá uma rajada De língua estranha Eu sou pecador Mas hoje Eu sei Querido Que eu sou Justificado Por Cristo Que eu não Sou pecador Mas tem pessoas Que não sabem Discernir O que que é justo O que que é santo E o que que é santidade As pessoas Escutam essa palavra Da graça Escutam essa palavra Da fé E misturam tudo E querem viver A sua vida Negligenciando Uma vida De santidade Paulo Ele advertiu Os irmãos De Gálatas Nisso Ele fala assim Não pegue você O evangelho Da graça Para dar Ocasião Ao pecado Não receba O evangelho Da graça Para dar ocasião Ao pecado Ou seja Você é justo Você é santo Mas você tem que andar Em santidade Meu irmão Ou seja Justiça Não é algo Que você conquistou Pelaquilo que você fez De bom Foi algo que você recebeu Pelaquilo que Jesus fez Você é justo Pelaquilo que Jesus fez Você é santo Por aquilo que Jesus fez Mas santidade é diferente Santidade Santidade é você Mostrar com as suas atitudes Aquilo que você é por dentro Diga comigo Eu sou santo por dentro Agora basta eu e você Mostrarmos o nosso dia a dia Mostrarmos o nosso dia a dia A santidade que nós temos Amém? Diga comigo Eu tenho uma nova natureza Olha no capítulo No versículo 43 Em cada um havia temor E olha o que acontecia Depois disso Em muitas maravilhas E sinais Se faziam pelos apóstolos Em muitas maravilhas E sinais Você quer que sinais Aconteçam na sua vida? Você quer que maravilhas Aconteçam na sua vida? O caminho é o temor ao Senhor O caminho é a santidade Não pense você querido Que você vai ter um futuro Bem sucedido Sem santidade Esquece Aleluia Vai lá para Tiago Capítulo 3 Aleluia Ou glória Tiago capítulo 3 Sabe de uma coisa querido Para Deus não existe Meia boca Para Deus não existe Meio termo Ou para Deus é frio Ou é quente O morto O morto não Misericórdia O morno Ele vomita da sua boca Você sabia disso? Apocalipse diz isso Ou você é frio Ou você é quente Porque o morno Eu vou vomitar Pela minha boca Ou seja Para Deus Não existe crente Meia boca Ou você é Ou você não é Você abriu aí? Tiago capítulo 3 Olha só Aqui ele está advertindo Os crentes Que falam uma coisa E vivem outra E aqui no versículo 9 Ele diz assim Com a boca Com a língua Com ela Bendizemos a Deus o Pai E ao mesmo tempo Amaldiçoamos os homens Que foram feitos A semelhança de Deus De uma mesma boca Procede benção E maldição Meus irmãos Não convém isso Que se faça Assim Porventura Deita Alguma fonte Da mesma manancial Água doce E amarga Meus irmãos Pode também A figueira Produzir azeitonas Ou A videira Figos Assim Tampouco Pode Uma fonte Dar água Salgada E doce Quem Dentre vós É sábio E inteligente Ele é uma pergunta Quem Dentre vós É sábio E inteligente Aí olha o que ele fala depois Mostre pelo seu bom trato Meu Deus Meu irmão É uma pergunta Você é sábio? Você é inteligente? Então mostre pelas suas ações Mostre pelo seu bom trato As suas obras Em mansidão E em sabedoria Mas se tem Desamarga inveja E sentimento Faccioso Em vosso coração Não vos glorieis Nem mentais Contra a verdade Essa não é a sabedoria Que vem do alto Mas terrena Animal E diabólica Glória a Deus Meu Jesus E versículo 16 Porque onde há inveja Em espírito Faccioso Aí há Perturbação Em toda Obra perversa Olha aqui comigo Sabe o que é inveja? Inveja é você Pensar E você falar Com você mesmo Eu faria melhor Se estivesse no lugar dele Se eu tivesse Na posição desse liderado Eu fazia diferente Se eu tivesse Na posição dele Eu faria melhor Mas quando você Abre a boca Para falar para outro Aí você é faccioso Quando você pensa Que você Substituindo aquela pessoa Você seria melhor Do que ela Você é um invejoso Porque se a pessoa Está naquele lugar É porque foi Deus que colocou Ela ali Querido E se Deus Colocou ali Você e eu Devemos Servir no lugar Onde nós estamos Alegres Porque você não serve Para os homens Você serve Para Deus Mas quando nós Achamos que Nós faríamos melhor E a gente abre Isso para outras pessoas Dizendo olha só Fulano fez isso Isso e aquilo Só estou te falando Para a gente orar Só estou te comentando Isso para nós orarmos Porque Daria para fazer tal coisa É muito melhor Fazer de outro jeito Facção Você montou uma equipe Para ir contra aquela pessoa Amém ou é de mim? Posso continuar? Versículo 17 Mas a sabedoria Que vem do alto É primeiramente Pura Você pode dar Glória a Deus? Depois é pacífica É moderada É tratável Cheia de misericórdia De bons frutos Sem parcialidade E sem hipocrisia Ora O fruto da justiça Semeia-se Na paz Para os que Exercitam A paz Meu Deus Ou seja Fica quietinho Meu irmão Se você não está gostando E fique em paz Com o seu irmão Porque É em paz Que você vai vencer Glória a Deus Por isso Aleluia Sabe de uma coisa A igreja de Coríntios Era uma bagunça A igreja de Coríntios A palavra diz Que na igreja de Coríntios Não faltava nenhum dom Ou seja Estava o culto rolando Um vinha com profecia Outro vinha com palavra De conhecimento Outro vinha com palavra De sabedoria Outro vinha com milagres E dons de poder Pessoas eram levantadas Da cadeira de roda O mover Estava acontecendo Na igreja de Coríntios Mas Paulo Chamou eles De carnais Ou seja Não é os dons Espirituais Se movendo Na igreja Que mostra A espiritualidade Do povo Porque os dons Espirituais É algo que Deus Deu para alcançar As pessoas Para alcançar Os perdidos Mas é a santidade É o bom caráter Que agrada O coração de Deus Abre a sua Bíblia Comigo em 1 Coríntios Capítulo 3 Eu estou acelerando Meu irmão agora Você está feliz Por ter vindo no culto Hoje? Essa palavra Vai salvar A nossa vida Vai alinhar A nossa vida Para que em 2018 A gente possa voar Meu irmão Voar em Deus 1 Coríntios 1 Coríntios Capítulo 3 Você abriu? Versículo 3 Porque ainda Sois carnais Olha a carta De amor Que Paulo Mandou para Coríntios Porque ainda Sois carnais Pois havendo Entre vós Inveja Contendas Dissensões Não sois Porventura Carnais E não andais Segundo os homens Porque dizendo Um Eu sou de Paulo O outro Eu sou de Apolo Porventura Não sois carnais Pois Pois quem é Paulo Da igreja As pessoas Dizendo Não 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 quero Vim no culto De quinta Porque é outra Pessoa que prega Eu quero só Vim no domingo Não 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 quero Eu não quero Ouvir Paulo pregar Eu quero ouvir Só Apolo Já acontecia Já acontecia isso Ou seja Não interessa Quem prega Interessa Que a palavra Está sendo Anunciada Meu irmão Interessa Você pegar Uma palavra E você Acolher Ela com mansidão E correr Com ela Amém Vai lá agora Para 1 Coríntios 1 10 Volta um pouquinho Olha só Sobre o mesmo Contexto Paulo está falando Ainda Para a igreja De Coríntios Ele diz aqui 1 Coríntios 1 10 Rogo-vos Pois Irmãos Pelo nome Do Senhor Jesus Cristo Que Digais Todos A mesma coisa E que não Haja entre Vós Divisão Antes Sejais Unidos Querido Nossa igreja Tem que ser Mais unida Eu posso Ouvir um Amém Você tem Que se importar Com a pessoa Que está Do seu lado Você precisa Se importar Com os membros Que não estão Vindo mais Na igreja Amém São seus Irmãos Que não Haja divisão Que haja Unidade Amém Querido Antes Sejais Unidos Em um Mesmo Sentido Em um Mesmo Parecer Porque Porque a respeito De vós Meus Irmãos Me Foi Comunicado Pelos Da família De Clói Que há Contendas Entre vós Para um pouquinho Olha aqui Para cá Olha só o que está Acontecendo Aqui A família De Clói Chegou Para Paulo E disse assim Paulo Você tem que ir Para aquela igreja Misericórdia Fulano está fazendo Isso Fulano está fazendo Aquilo Fazendo aquilo Outro Está fazendo Aquilo Outro Aquilo Outro Ou seja Clói fez o certo Em vez de disseminar Aquilo que estava acontecendo Errado com outros irmãos Ele foi para o líder Da igreja Ele foi para Paulo e disse Paulo Vamos orar Porque Essa pessoa Essa pessoa Fez isso E Paulo não teve Nem vergonha De colocar na carta Foi a Clói Que me disse Que vocês estão fazendo Isso Isso E aquilo Versículo 11 Porque a respeito de vós Irmãos meus Me foi comunicado Pelos da família De Clói Que há Contendas Entre vós Quero dizer Com isso Que cada um De vós Diz Eu sou de Paulo Eu sou de Apolo Ou eu sou de Pedro Ou eu sou de Cristo E eu pergunto para vocês Qual deles É o mais espiritual Aqui A gente poderia dizer E eu já pensei O mais espiritual É aquele que Diz que é de Cristo Que é de Jesus É o maior Aquele que diz Que é de Cristo É esse Que é o mais espiritual Na verdade O que diz Que é de Cristo É o mais carnal Deles Sabe por quê? Eu só escuto a Cristo Eu não me submeto A mais ninguém Para que congregar? Eu busco Deus Em casa Eu estou em casa Está tudo certo Eu tenho Jesus Na minha vida Eu e Jesus É a maioria Está tudo certo Eu leio a Bíblia Em casa Carnal Diz que só é de Cristo Não quer se submeter A os outros Não quer servir Onde existe Uma necessidade É carnal Sabe querido Agora eu quero que você Abra lá em Efésios Capítulo 4 Comigo Vai rapidinho Para lá Uns dizem Que é de Paulo Outros dizem Que é de Apolo Outros dizem Que é de Pedro Outros dizem Que é de Cristo E eu pensava Que os que disseram Que era de Cristo Eram os mais espirituais Mas não Era aqueles que não queriam Submeter a ninguém mais Era aqueles que Só ouviam A palavra de Cristo Não queriam submeter Os outros irmãos Sabe de uma coisa Meu irmão A palavra de Deus diz Que nós somos Membros Uns dos outros E que todo membro É bem ajustado E ligado Um No outro membro Ou seja Você imagina comigo Um braço Ser ligado na cabeça Olha que monstro seria Você já imaginou A sua perna Na cabeça Olha que coisa linda É monstro Aquele que só quer Jesus Aquele que não quer Submeter a ninguém É monstro Porque Deus instituiu O corpo de Cristo Muito bem perfeito Para que um dependa do outro Para que um sirva ao outro Para que um escute A liderança Se a liderança Fala assim Eu quero que todos Estejam na reunião De oração Se você não vem Você quer ser ligado No cabeça Que é Jesus E não quer se ligar No seu corpo Todo o corpo Bem ajustado E ligado Você abriu Em Efésios Capítulo 4 Vamos ler aqui E você vai entender Melhor o que eu estou falando Efésios Capítulo 4 No versículo 11 Efésios Efésios 4 11 Olha o que diz Ele mesmo deu uns Para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas Outros para pastores E mestres É isso que eu estou falando Deus instituiu o pastor Para ensinar para você Para te colocar Querido Orientando a sua vida Para que você cresça Espiritualmente Para que você ouça As instruções E você possa Crescer em Deus Porque se você Não se submete A um Deus Que você não vê Você não vai se submeter Se você não se submete A um homem Que você está vendo Você não se submete A um Deus Que você não vê É isso que fala a palavra Amém Olha só o que ele diz E ele mesmo Deu uns para apóstolos Outros para profetas Outros para pastores Evangelistas E mestres Querendo o aperfeiçoamento Dos santos Para a obra do ministério Para a edificação Do corpo de Cristo Até que todos Cheguemos à unidade Da fé E ao conhecimento Do Filho de Deus A varão perfeito A medida Da estatura Completa de Cristo Aleluia Eu quero chegar assim E aí Olha o que ele fala No versículo 14 Querido Ele diz assim Para que não sejamos Mais o que? Meninos Inconstantes Levados a todo Vento de doutrina Pelo engano De homens Que com astúcia Enganam Fraudulosamente Antes Seguindo a verdade Em amor Cresçamos em tudo Naquele que é o Cabeça E aí ele vem falar Do corpo Que está embaixo Do cabeça No versículo 16 O qual Todo corpo Bem ajustado E ligado Pelo auxílio De todas As juntas Segundo A justa Operação De cada parte Faz O aumento Do corpo Para a sua Edificação Em amor Meu Deus Meu irmão Que palavra É essa Todo o corpo Esse irmão Que está do seu lado Ele precisa de você Diga para o seu irmão Eu preciso de você Diga isso para ele Amém Ou seja Querido Isso está falando Sobre submissão E autoridade Isso está falando Que as pessoas Elas necessitam Na igreja Se envolver Em um ministério Elas precisam Na igreja Se envolver Em um ministério Para que elas Estejam Debaixo De uma liderança Para que elas Submetam As direções Daquela liderança Para que elas Cresçam Espiritualmente Para que no modelo Da igreja A pessoa Veja como é A sua vida Fora No trabalho E a sua vida Dentro de casa Se você não Se submete Ao seu líder Dentro da igreja Você não Se submete Ao seu patrão E você está Falando mal O dele Lá fora Amém Glória a Deus Josu Vem tocar um violãozinho Para ficar mais macio A mensagem Amém Glória a Deus E aí O que que Deus fala Lá em Hebreus Capítulo 10 Versículo 25 Ele diz assim Não deixai de congregar Ele diz Como é costume De outros irmãos Ou seja Querido Você Não pode Deixar de vir Nos cultos Você não pode Deixar de congregar E a Bíblia fala assim Não deixai de congregar Porque o dia do Senhor Está próximo Jesus está voltando Meu irmão E Jesus não está Voltando para te condenar Ele está voltando Para te levar Para o céu E para te dar Galardão Meu irmão É isso Quem já Quem ouviu no Facebook A respeito De Israel Foi considerado Pelos Estados Unidos Ali Quem ouviu isso Isso é um sinal Querido Que Jesus está voltando Israel vai sim Poder se tornar Uma nação forte E reconstruir O terceiro templo Em Jerusalém E quando o Israel Construir o terceiro templo Em Jerusalém Quem vai se assentar Naquele trono Vai ser o anticristo Ou seja Quando o anticristo Se assentar naquele lugar Eu e você Não vamos mais estar aqui Então está muito próximo A Bíblia fala para nós Não deixem de congregar Assim como faz outras pessoas Porque o Senhor está chegando E Ele quer pegar você Congregando Meu irmão Ele quer pegar você Se submetendo uns aos outros Amando uns aos outros Aleluia Você pode ficar de pé Aleluia A Bíblia fala para nós A Bíblia fala para nós